Aponta o dedo aí, Isa. Estás a entender? Tu interpretaste as coisas à tua maneira. Se tu te sentes que não lhe deves um pedido de desculpa, tu não o deves fazer, apesar dela te exigir isso. Por exemplo, a Liana diz, ah, não estou a dizer para tu lhe pedir desculpa, mas para falar com ela, para esclarecer as coisas. Mas já tudo demais falado, o que é que tem que estar sempre a bater na mesma tecla? Pois, e foi por isso ontem que eu disse, isto já parece carne estragada no frigorífico. Lá está. E foi que eu disse assim, opa. É sempre mais do mesmo, mas se tu fores a ver aqui, roda tudo. É sempre a mesma conversa, sempre que é para ficar contigo na merda, seja da cozinha, seja da merda qualquer. Mas vai para que estás a fazer o comer. Precisa utilizar as coisas. As coisas estão ali sujas e são precisas, alguém tem que as lavar. Eu não tenho culpa se as pessoas acham, mas outra vez estão na sala e dizem, olha, está tudo sujo e a Vânia está a lavar sozinha e não quer. O que é que é preciso fazer mais, que eu não sei. Não sei, não sei por onde está a Daniela. Eu ajudo-vos. Espera aí. Vou só comer aquela coisa. Não faço. Vou só comer esta torta. Oh, Daniela. Oh, Daniela. Deixaram-se cá porcaria do fogão, agora essa merda para sair? Sim, para mim, uma merda de discussão por causa da merda da cozinha, foda-se. Próximo, porquê que estás lá, pai, isso vamos utilizarem-se, já estávamos sujando-se. Sabes porquê que eu vou? Então eu vou-te explicar como se fosses muito burra, que já vi que tu és muito inteligente, mas para ser uma mulher, em fazer as coisas que é para fazer, não fazes. Porque isto, filha, isto está tudo sujo e, sim, claro, estás porquê, porque estão prontos, porque ninguém limpou. Então pegas as pessoas a ganhar leite. E isto vai escutar, caso não saia. Óbvio, mas aqui o cara fez a ganhar leite, Cris. Eu tenho aqui a manhã toda a lavar a louça de péssia. E morres-te. Não, morri, mas tu, é que eu vou-te a louça também numa cozinha. Lavaste a louça porque queres. Não, olha, dizem que lavar. Mas eu sei, o que é que eu tenho que fazer na cozinha? E o dia não acaba, o dia não é só de manhã. Claro, não é só de manhã, vamos chegar lá e sem pratos. Se chegasses ao final do dia e dissestes, olha, a Crescena não meteu os pés na cozinha, agora quer dizer, eu levo-me, tenho que me lavar, tenho que me vestir, tenho que me preparar. Olha, eu lavei, vesti-me. Ou se os caras vão-me laver logo para a merda da cozinha. Pronto, e eu só escrevei-me. A banha toda bonitinha, mas outros não se podem arranjar. A banha toda bonitinha, ela está a hora de nos discutir. O que é que tu queres, lave? Se tu disseste, olha, fala-me baixo, Cristiano. Tu fala-me baixo. Anda lá, anda lá. Anda lá, anda lá, o que é que eu quero? Não, calma, calma. Ei, o que é que estás a rodar? Eu nunca vou dar o boco e sair pelas tuas mãos. Eu nunca vou dar o boco e sair pelas tuas mãos. Eu nunca vou dar o boco e sair pelas tuas mãos. Não, não. Não, não. Tá? Ih, é sério. Vocês não têm que lidar uma com outra assim, eu me esqueço. Tomas, eu vou lidar sempre assim. Ela não tem como vir pedir outras essas, ou tão? Tu achas normal, meu? Não, acabou. Então, quer dizer, sempre que estou com ela na merda de alguma coisa tem que ser discussão por causa da porcaria da cozinha. Ontem tinhas dito que somos nós na cozinha, né? Dali e ela, assim, não sei o que, não sei o que mais. Ok. Entretanto, o Hugo, eu estava a acabar de pôr as coisas a secar quando o Hugo me chamou. Ok. Agora, andava à procura dos sapatos e depois vinha para aqui. Cheguei aqui, estava até de lavar a louça, não sei o que, não sei o que mais. Tipo, parece que eu não faço nada em casa, meu. Se ela desse assim, chegou o final do dia, estou cansada, fiquei sozinha na cozinha, tudo bem. Agora, estamos de manhã, meu. Não. Ela não sabe o que é que tem que fazer. Ai, olha... Ai, 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 ai... Olha, Inês, tu não me conheces, mas lá fora... Não faço isso. Não faço isso. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Achas que vai estragar tu ou tu e ela por causa uma da outra? Não têm que estragar. Eu não lhe vou dar o gosto de sair pelas mãos dela, podes ter certeza. Mas claro, fora, pagas todas, pagas. Uma otária da merda, meu. Quer dizer, uma otária da merda não faz nada. Quer dizer, para ela ser mulher, para ela ser mulher é andar aí toda. Ah, porque sou inteligente. Ele se sentou à merda que ela é inteligente. Isso é para entregar também, meninas. Mas ela sabe... Mulher, saber ser uma mulher de casa, ninguém sabe. O que é que ela é? Uma merda que aí anda. Ainda sabe... Ah, porque não... Eu sou esperta, sou isto. É uma merda ela. Não sabe fazer nada nem para limpar a merda de um fogão. Não se sabe quanto mais. Olha... Otária. Mas aí não dá o direito a mandar as coisas. Não dá! Olha, dá a ver a direita que eu já ia um soco na cara. Já viste que se eu não apanhasse aquilo que tu acertavas nela e ias expulsa? Eu ia. Eu ia. Eu ia. Mas chegava lá fora e levava-as na mesma. E vai levar. Mas podes ter a plena certeza que vai levar. A ti escuta lá. E achas que isso é... Uma coisa é discutir e falar e não sei quê. Agora agredir, não. Não podes perder a cabeça a esse ponto. Se não... Se eu pergunto quem é ser mal. Pois, mas se vais perder a cabeça a esse ponto... O que é que vai acontecer? Vais para o olho da rua. E achas isso bem? Vieste aqui para ser expulsa? Não. E tu não viste. Tô nem... Não podes perder a cabeça a mandar coisas. Tens que... Tens que... Olha, fala. Fala. Discuta. Grita. Agora mandares objetos é que não. Não podes fazer isso. Grita. Discutes. Chama-lhe o que quiseres. Enquanto ela vai com objetos está ela bem. Tens que ter calma, Cristiana. Agora... Tens que manter a calma. Mas eu preciso de alguém com... Coisa, meu. Sempre a mesma história quando é com ela. Sempre que tenho que ficar com ela, sempre a mesma história. Oh, Luís, desculpa lá, meu. Tá bem, mas não podes passar ao ponto de... Não posso passar, então. Passar para agredires. Olha, tem lá muita sorte. Sais qual é a sorte dela? A sorte dela é ela saber que aqui ninguém pode bater, porque senão coitadinha dela. Pois, mas tens que... Coitadinha dela. Tens que manter a calma. Tens que falar. Mas lá fora vamos ver. Falas o que quiseres. Lá fora vamos ver. Lá fora, Cristiana. Aqui dentro é aqui dentro. Otária, meu. Então... Tenho que levar com isso. Aqui toda... Todos que passam para a agressão, perdem a razão. Tem nada que saber.